Olá galera, hoje eu sou o Nolinho e hoje eu vou jogar com a minha prima Agatha Lex, adote-me! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou morrendo, cara, falando sério que eu vou morrendo Gente, gente, gente O Hulk É o Hulk, cara De sobrevisão, é E é o quê? Eu vou morrer, pincel, 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 pincel Eu vou guardar no mesmo lugar que você foi para o Linho Lá onde está o Linho? Eu não me lembro Eu não sei se é o meu primeiro ou não sei Um bar Latin Ou de segunda primeira que já me queira Um bar Adiós! Tchau!